Alô, meus amigos do canal Wellington Campos Futebol Clube, Wellington Campos FC, obrigado aí pelo carinho, obrigado pelas inscrições, se ainda não inscrito, se inscreva e faça parte da nossa grande família, dê um like, também aperte o sininho. Olha, aqui é o trigésimo andar da Super Rádio Tupi, na Rua Santa Luzia, olha aqui, o Rio hoje é um sábado de tempo nublado, você está vendo o aterro do Flamengo, você está vendo a Marina da Glória, olha que coisa linda, mesmo com o céu nublado, olha lá, olha que coisa linda, cidade maravilhosa, linda, linda, né? Uma base aí, da praia e também da Bahia, de Guanabara, lá do outro lado, Niterói, olha aqui, estamos do lado do aeroporto, ali ó, dá pra ver um pouquinho do aeroporto, se eu trocar a janela a gente vê o aeroporto, aqui é o centro do Rio, o aterro do Flamengo, Flamengo, aí a gente já pega um pouco da zona sul, né? Olha, olha a vista que nós temos aqui na Super Rádio Tupi, e aqui eu estou só num janelão aqui, se eu mudar, vou até mudar aqui pra você ver, aqui você está na parte comercial da Rádio Tupi, ali ó, ali ó, a gente vê um pouco da pista do aeroporto Santos Dumont, mas se dá mais um pouquinho dessa vista sensacional, que é o aterro do Flamengo, Olha só que lindo, 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 olha a Marina da Glória, olha que lugar sensacional, não é do Rio de Janeiro? Quando vier ao Rio, você tem que passear por aqui, tá bom? Bom, forte abraço, um grande domingo pra todos, hoje é sábado, faltam 232 dias pra Copa do Mundo, e esta é a cidade maravilhosa, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Fiquem com Deus, forte abraço, se inscreva no nosso canal Wellington FC, Wellington Campos FC, e marque o joinha, pra fortalecer todo o nosso trabalho, mais um pouquinho do Rio, mais um pouquinho da Marina da Glória pra você!